O cenário na cidade de Conceição de Macabu, no norte fluminense, impressiona. Ruas debaixo d'água interditadas. Esse vídeo mostra o momento de um deslizamento de terra. Na região, uma pessoa morreu e pelo menos 25 famílias estão desabrigadas. Meu Deus, situação da Bocaina, gente. Uma tromba d'água, olha, virou carro, árvore, só Jesus. Olha a moto da menina, olha. Olha o mercadinho lá embaixo, a coisa mais triste que tem. De tanto da água que eu não sei de onde vem. No município de Carapébus, os moradores ficaram ilhados. Vídeos mostram carros destruídos e ruas bloqueadas por árvores que não resistiram aos fortes ventos. Uma pessoa morreu depois de ser atingida por um raio. O prefeito fez um apelo à população. Permaneçam em suas casas. Evitem estar nas ruas. Em casa vocês estão seguros. Em Macaé, o temporal também deixou ruas interditadas e o comércio fechou as portas. A força da correnteza arrastou um rebanho inteiro. Até eletrodomésticos foram levados pelas chuvas. Gente, da casa de alguém. A água entrou na casa de alguém e está descendo tudo. Aqui, na Ágata, tem máquina de lavar. Meu Deus! Olha que geladeira! Parte desta rua cedeu com o temporal. Cinco famílias foram removidas para abrigos emergenciais do município. Para diminuir o número de pessoas nas ruas, as aulas foram suspensas. Cinco famílias foram removidas para abrigos emergenciais do município.